RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos pensar em algo que podemos modelar com equações diferenciais. Vamos dizer que nós temos um objeto aqui e que a temperatura dele possa ser mais quente ou mais fria que a temperatura ambiente, ou seja, dois cenários possíveis. E o que queremos saber nesta aula é o quão rápido ele esfria ou ele esquenta. E, para fazer isso, vamos pensar do jeito que Newton pensou. E é o que chamamos de lei de resfriamento de Newton. Basicamente, a lei de resfriamento de Newton diz que a variação da temperatura em relação ao tempo tem que ser proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura do ambiente. E, claro, se uma coisa é muito mais quente do que a temperatura ambiente, a taxa de variação deve ser bem inclinada com rápida redução da temperatura. Mas se uma coisa é muito, mas muito mais fria que a temperatura ambiente, sua temperatura deve subir bem rapidamente. E se essas temperaturas são iguais, significa que não vai ter uma variação. e uma temperatura negativa significa uma mudança instantânea negativa. E como podemos ter essa variação negativa no caso onde a temperatura do objeto é maior que a temperatura ambiente? Para isso acontecer, esse K tem que ser negativo. E se você não gosta de um K negativo, você pode colocar um sinal de negativo aqui antes, e aí o valor do K será positivo. E isso até faz sentido agora, né? Porque se a temperatura do objeto é maior do que a temperatura ambiente, isso aqui vai ser positivo e a nossa taxa de variação vai ser negativa, já que está resfriando. Agora, se a temperatura do objeto for menor do que a temperatura ambiente, então essa diferença vai dar negativa. E como tem o menos aqui, essa parte vai ficar positiva. Isso, claro, assumindo que o K é um valor positivo. E aí a nossa taxa de variação vai ser positiva, o que está indicando que a nossa temperatura está aumentando. Eu espero que isso tenha feito algum sentido, tá? Basicamente, a nossa constante K pode depender do calor específico do objeto, o quanto essa superfície está exposta a esse calor ou a qualquer outra coisa. Ok, agora que entendemos isso, será que nós conseguimos generalizar a solução dessa equação diferencial? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Eu vou te dar só uma dica, essa é uma equação diferencial separável. Então, vamos lá, vamos resolver isso juntos. O que temos que fazer aqui é colocar todos os t maiúsculos de um lado e o dtzinho do outro. Claro, isso pode parecer um pouco confuso, mas é porque estamos utilizando as mesmas letras, né? O t maiúsculo é da temperatura e o t minúsculo é do tempo. Então, como podemos manipular isso aqui algebricamente? A primeira coisa que podemos fazer é dividir ambos os membros dessa equação por T menos Ta. E, claro, eu estou considerando que essa temperatura ambiente não varie com o tempo. Portanto, ela é uma constante. Ou seja, estamos considerando que a sala é grande o suficiente para que esse objeto não mude a temperatura do ambiente. Então, dividindo ambos os membros da equação por isso aqui, e aí vamos ficar com 1 sobre T menos Ta, que multiplica dt maiúsculo sobre dt minúsculo, que é igual a "-k". E se multiplicarmos ambos os membros dessa equação por dtzinho, nós cancelamos esse dt com esse, e aí ficamos com 1 sobre T menos Ta vezes dt maiúsculo, que é igual a "-k", dt minúsculo. E o que podemos fazer agora? Nós já vimos equações diferenciais separáveis, que nós podemos integrar ambos os membros dessa equação, e a integral disso aqui vai ser o logaritmo natural do valor absoluto do que temos no denominador. Você pode utilizar substituição se quiser. Enfim, nós temos várias aulas a respeito disso. Então, vamos ficar com ln do módulo de T menos Ta, que é igual à integral disso aqui. Nós podemos resolver colocando esse "-k", para a frente da integral, já que ele é uma constante, e aí vamos ficar com a integral de 1 dt, que dá t. E aí vamos ficar com "-kt", mais uma constante c aqui. E aplicando a definição de logaritmo, nós vamos pegar e elevar a isso, e a resposta tem que ser t menos Ta. Ou seja, o módulo de t menos Ta é igual a e elevado a "-kt", mais c. E claro, isso vai ser igual a e elevado a "-kt", que multiplica e elevado a c. Ou seja, eu apliquei apenas uma propriedade de potência aqui. E como e elevado a c é uma constante, eu posso chamar isso aqui de c₁, isso aqui de c₁, aqui c₁. E com isso, toda essa parte vai ser uma única constante c. Ou seja, vai ser a mesma coisa que c que multiplica e elevado a "-kt". E aqui já estamos achando algo parecido com o que fizemos quando modelamos população. Então ficamos com o módulo de t menos Ta igual a c, que multiplica e elevado a "-kt". E olhando para a temperatura da nossa xícara e a temperatura ambiente, vamos pensar no cenário onde a temperatura desse objeto é maior ou igual à temperatura do ambiente. Esse é o cenário, digamos, onde a temperatura do objeto é mais quente. Quando isso acontece, o valor dessa diferença é positiva ou é igual a zero. E por isso não precisamos desse módulo. E aí, sem o módulo, eu posso somar Ta a ambos os membros da equação e escrever a temperatura como uma função do tempo, ficando com a temperatura em função do tempo, que é igual à constante C, que multiplica e elevado a "-kt", mais Ta. Então, essa aqui é a solução geral no caso em que a temperatura do objeto é maior ou igual à temperatura ambiente. No nosso caso, a xícara seria mais quente do que a temperatura ambiente. Agora, no caso onde a temperatura do objeto é menor do que a temperatura do ambiente, isso aqui vai ser negativo. E como o módulo é sempre um valor positivo, nós temos que colocar um menos aqui antes do módulo para garantir que essa diferença seja positiva. E aí, vamos ficar com Ta menos T, já que multiplicamos a diferença por "-1", que é igual a C, que multiplica e elevado a "-kt". E aí, somando T a ambos os membros dessa equação, vamos ficar com T como uma função do tempo. E eu já posso multiplicar ambos os membros da equação por "-1", também, ficando com a temperatura em função do tempo, que é igual à temperatura ambiente, menos C, que multiplica e elevado a "-kt". Só para não criar uma confusão aqui. Eu subtraí ambos os membros da equação por "-ta", mas como esse T é negativo, eu já multipliquei ambos os membros dela por "-1", invertendo o sinal dessas duas coisas. Então, esse é o caso onde a temperatura ambiente é mais fria. Então, essas duas são as soluções gerais dessa equação diferencial que vimos baseada na lei de resfriamento de Newton. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!